Salve, salve, eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao seu antúrio. Hoje temos aqui pra estar reagindo a top 10 mais fortes do verso de Bach. Acho que era pra ser o universo. Mangá atualizado do Sociedade Z. Foi pedido por um membro do canal, que é o Felipe Silva. Ele pediu essa recomendação, deu essa recomendação do Sociedade Z, os mais fortes de Bach. Bom, vamos ver como tá. E se você também quiser virar um membro do canal, clica ali no botão Seja Membro pra você ver os benefícios que você pode receber em troca. E também pode receber vídeos exclusivos, enfim. Bom, antes de começar o vídeo, eu só vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, que é muito importante. Agora a gente tá postando 5 vídeos diários, praticamente 6 contando com um dos membros. Então são 6 vídeos diários. Então dá essa força pra gente, se inscreve também pra gente bater nossa meta de 10k aqui no canal. Muito obrigado quem tá apoiando, quem tá comentando. E também lembrando, nessa questão de comentar, comentem sugestões. Como a gente tá gravando muitos vídeos agora por dia, é muito importante a sugestão de vocês pra gente sempre pegar as sugestões dos comentários, beleza? Bom, é isso, né? Acho que eu já falei tudo o que tinha que falar. Agora bora ver como tá essa música. Bora colocar o fonezinho aqui pra ver como tá. Bom, Bach. Não sabemos muito de Bach. Mais ou menos, né? Relacionado. Só com os raps que a gente viu. Então bora ver como tá, né? É isso. Bom, 3, 2, 1 e... Play. A nova temporada de Bach chegou e abalou as estruturas. Novos personagens como o Jun Guevara o apareceu. Ele era a representação de Che Guevara. Com poder o suficiente pra derrotar alguém como o Mike Tyson e conseguir lutar com o Oliver Biscuit, Guevara o tem uma excelente participação. O cara era capaz de fazer os Estados Unidos o temer. Mas pra quem gostou desse personagem, e eu lamento desapontá-los, Guevara o sequer chegaria perto de entrar no top 10 dos mais fortes da obra. Hoje teremos o 10 mais forte do mangá de Bach. Obviamente aqui teremos spoilers. Então estejam avisados e preparados pra spoilers. E pra você que vai comentar, Ah, eu já sei que o Yujiro Hama está em primeiro lugar. Calma lá. Veja o vídeo primeiro. Aqui quem fala é o Jeter. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Sociedade Z. Ó, tem introzinho agora. Já gostei porque tem um buff. Antes de iniciarmos o nosso top 10, eu quero fazer duas menções honrosas. A primeira é o Motobizou e o segundo o Katsume Oroti. Quem lê o mangá pode comentar que dá pra botar esses caras no top 10 tranquilamente. Mas eu vou explicar do porquê deles não entrarem na minha lista. Eu vou inverter e vou falar do Katsume primeiro. Ele que é o filho do Dopo. Seu nível de luta está absurdo no mangá. Sendo capaz de realizar, entre aspas, Sonic Boons. Seus golpes passam da velocidade do som. Ele moldou sua estrutura óssea. Caramba. Mano. lista em combate corpo a corpo porém ele já venceu alguns nomes que vai aparecer aqui só que acontece galera ele precisa se preparar e vir com diversas armas para o combate armas estratégias e afins por isso ele vai ficar de fora porém como eu disse ele tiraria luta de várias pessoas dessa lista se ele tivesse um preparo prévio usasse armas e com estratégia ele venceria só que nessa lista eu não quero preparo eu não quero estratégia eu não quero o que eu tô falando aqui é de personagens que vai destruir no mano a mano então ninguém melhor para a nossa lista em décimo lugar o antagonista da última série animada no site da netflix verdade é reconhecido pelo próprio yujiro rama como alguém forte de verdade as leis dos estados não se aplicam a ele oliva está acima da própria lei ele treina com helicópteros ele puxa os próprios helicópteros ele jogou o guevaro no chão com tanta força que todos os gps do mundo foram desestabilizados capaz de lutar contra baixo com a demo pace ativada ele já resistiu a um chute do yujiro quando era jovem no futuro ele sobreviveu a um soco do yujiro rama com luva a jetry era soco com luva então era fraco negativo negativo esse soco mataria muita gente de animes aí que a galera gosta se tratando de força física apenas oliva estaria no top 5 ou talvez até no top 3 da obra porém em artes marciais dele falha muito oliva é como um tanto de guerra ou ele mata ou ele morre e depender apenas de força bruta hoje em dia em baque é extremamente complicado por isso ele fica em décimo lugar em nono lugar nome no sukune considerado o melhor lutador do mundo sua força está além do próprio oliva biscuit com seu aperto ele transforma carvão em diamante para isso acontecer galera é necessário uma pressão de 100 toneladas no aperto nome no sukune quase matou oliva recentemente ele descrevia o homem mais forte dos estados unidos como um lutador de sumô só que magro sukune devastou o oliva ele simplesmente destruiu todas as suas costelas ele colocou a mão na última costela puxou para cima e destruiu todas as suas costelas que roubado eu tô achando o baque um pouco pesado porém quando sukune se deparou com o baque e yujiro a situação mudou de lado e era um desafio além do que ele conseguiria lidar por isso ele fica no nosso nono lugar em oitavo e no lugar jack expendham era um tiro aqui gente que não queria viver uma vida bem ером de8 – smokers Quero que a gente já viu os reacts foi muito bom mesmo. Se tiver pedido em sociedade os dois, fazia que comentar, provavelmente vai ser muito bom. Sim. Deixem lá nos comentários. Num flashback é revelado pra gente, quando o Pickle era criança, ele esmagou e comeu uma espécie de marimbondo ou abelha pré-histórica na sua boca e por dentro do seu corpo ele começou a levar uma série de ferroadas e ele quase morreu. Ele comparava aquilo com o Jack. Tá Jeter, mas e daí? O que o Jack tem a ver com isso? Tá falando que ele comeria o Pickle por dentro? Não, não é isso que ele faria. O que acontece é que quando chegam perto do Jack pra pegar o corpo dele, pra levar pra UTI, ele inconsciente planejava destruir o cérebro do Pickle com dedos. Algo que a obra deixa claro pra gente que se acontecesse o Pickle simplesmente morreria, porém o instinto de predador dele o alertou e ele soube evitar. Durante a luta o Jack perdeu metade do seu rosto contra a Pickle e ainda assim continuava a ir pra cima. No pós-luta ele foi pra UTI, ele se levantou do coma e partiu pra lutar de novo. Ele foi derrotado novamente e na terceira vez que ele iria voltar, o Baki o para. Contra Motobi, que a galera soa que ele tava com armas e com preparo, o Jack perdeu, isso é verdade. Mas Motobi é o Batman, só que de Baki. Com preparo, ele venceu até Miyamoto Musashi. Então não é demérito algum ele ter perdido pra esse cara. Ô louco! É que eles parecidos, né? É. É, é verdade, das drogas, né? É. Não é? Não. Ah tá, achei que é por causa das drogas que apareceu. Em sétimo lugar a gente vai ter um combo aqui, Hanayama e Hetsukayo. Hanayama é o cara mais forte de toda a Yakuza. Nunca ouvi falar dos dois. Ele é o chefe da segunda geração da família Hanayama. Que bonito. As cicatrizes em excesso junto a sua tatuagem colossal nas suas costas é o motivo e a representação de seu orgulho e força. Já Hetsu é amplamente considerado o segundo Kaiô mais forte da história. No templo de Bailin, ele poliu seu Kenpo chinês a um nível colossal. Mas Jeter, por que você tá colocando esses dois caras juntos? Simples, pessoal. Pelo fato de que ambos tiveram uma luta extremamente parecida com Miyamoto Musashi. Fora isso, Hanayama atualmente foi capaz de tirar sangue do nariz de Yujiro e fazer o mesmo reconhecer e ser digno de enfrentá-lo. Caramba! O Sukune, o nono lugar da nossa lista, tem um momento no mangá que ele desafiou o Yujiro, o Ogro. O Yujiro ficou puto da vida e simplesmente achou o desafio uma bosta. Mas quando o Hanayama desafiou ele, ele aprovou, ele gostou da atitude do Hanayama. Já o Hetsukayo dominou o Shaori e assim como o Hanayama, ele deu uma luta duríssima pro Musashi. Só que no final da luta, ele acabou sendo morto. Alguém pode comentar se o Heksu foi morto e o Hanayama não. Por que que o Hanayama não está acima dele? O que acontece, galera, é que se o Baki não tivesse parado o Musashi, o Hanayama também estaria morto. E galera, por mais que eu esteja falando de derrotas aqui, perder pra Yujiro... Todo mundo. É, né? Deixa eles lutarem, Baki. Quando vocês verem a posição deles nessa lista, vocês vão entenderem o porquê de lutar com esses caras é tão absurdo. Em sexto lugar eu coloco o Kaku Kaiô, ele que é o grão mestre supremo do Kenpo chinês. Também não conheço. Ele é o grão mais forte da história. Kaku representa o absolutismo das artes marciais. Esse senhor. Nem parece, né? Poucos personagens que podem falar que colocaram o Yujiro numa situação difícil. É claro, Yujiro não estava lutando a sério, mas quantos caras que vocês conhecem que fizeram o Yujiro recuar e se esquivar de um soco? Kaku é literalmente um monstro. Quando ele era jovem, ele apostava tudo na sua força. Ele tinha o título de mais forte de toda a Ásia. Ele zombava as artes marciais e queria apenas poder, força física, poder bruto. Porém, ele sacrificou tudo isso depois na sua velhice. Sua força física pelas artes marciais, seu antigo corpo que era rígido como o aço, agora era como a água. Ele fluia e se adaptava onde precisasse se adaptar. Isso tornava ele um monstro muito além daquela montanha de músculos. A verdade é que Kaku Kaiô daria lutas duríssimas com qualquer um dessa lista. E vencer a maioria se desse em bobeira. Podiam fazer um rap desse personagem. Entendeu? Esse que é o pai dos homo sapiens. Pico vem da era rígula. O bravo, o bravo. Meu personagem favorito de Bach até agora. Pico é considerado um tesouro da humanidade. Acostumado a matar dinossauros, Pico era predador máximo na Era Jurássica. Ele coleciona vitórias entre Jack Hama, Hetsuka-yo e Bach. Mas vale ressaltar que Bach venceria Pico. Porém, o Bach se negava a usar artes marciais. Ele queria vencer o homem que predava dinossauros usando força física. E provavelmente o Bach venceria na força. Porém, o instinto de sobrevivência do Pico fez com que ele usasse uma técnica marcial. E acabou se prendendo o Bach. Sério que o Bach é tão forte? Então... O próprio Kaku caiu. Decidiu fingir que não estava vendo o Pico. E era melhor evitar um confronto desse calibre. A resistência de Pico é colossal. Ele foi capaz de resistir ao corte de Musashi no meio da cara. Muitos dizem que ele é o mais resistente de toda a obra. Mais resistente que o próprio Ogro. Porém, eu discordo dessa afirmação. Em quarto lugar, eu coloco Miyamoto Musashi. Ele que é o espadachim mais forte da história. Não, Miyamoto. Também foi. Rebevido. 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 Ele matou Hetsu. Quase matou Harayama. Se Motobi não impedisse, ele derrotaria o Jack Hama. Ele venceu e fez o Pico fugir e se borrar de medo. Ele venceu o Bach no primeiro confronto e desafiou o próprio Yujiro. Sua maestria com a espada é tão polida que mesmo sem espadas na mão, ele cria ilusões. O algo tente o corte mesmo sem ter espada alguma. Muitos afirmam que ele está acima de Bach no nível de Yujiro. Pelo fato que que Yujiro... Ah, é verdade, ele me corta com a mão, né? Algum gênero assim. Como além de dragões mitológicos, mas estarem além, não significa que eles são do mesmo nível. Então eu discordo dessa afirmação. Já contra Bach, que é o nosso terceiro lugar dessa lista, já aproveitando o embalo... O louco, o Bach está aí. O Musashi está muito forte. Eu sabia que o Bach era tão roubado assim. Mas o Bach tinha controle sobre a vida de Musashi durante o combate. O que que acontece, galera? O Musashi não estava com a sua espada. Não estava com a espada física, porque ele estava fazendo os cortes ilusórios dele lá. Porém, pela forma que o Bach lutou, tendo certeza que ele estava no topo e faria Musashi partir para o outro mundo, falando que massacraria o próprio Musashi. E realmente fazendo isso, eu acredito que o Bach está sim em nível acima. Mesmo se o Musashi tivesse com a espada, eu acredito que o Bach venceria. Tem um momento no mangá que o Bach bate em Musashi com tanta força que a própria alma do samurai chegou a sair do seu corpo. Quando o Bach foi lutar contra Yujiro... Nossa, cara! Isso é verdade. Porém, com o passar do combate, a luta se tornou extremamente equilibrada. Yujiro tratou o Bach com um certo carinho em alguns momentos do combate. O poupando em alguns momentos. Isso é verdade, galera. Porém, tem uma hora no combate que ele simplesmente tenta matar o Bach. Ele olha para o Bach e fala o seguinte... Se você é um rama, resista, porque eu vou tentar te matar. Para vocês terem ideia, após o combate, o Yujiro se questionava Por quanto tempo eu vou poder me chamar de criatura mais forte do mundo? Afinal, Bach conseguiu machucar o Bach. Caramba! Botou fé no Bach. Você afirma que ninguém além do próprio Yujiro poderia enfrentar o Bach. Em segundo e primeiro lugar, eu coloco Yujiro rama e Yujiro rama. Mas por que eu vou colocá-los juntos? Por que você não está falando separado? Porque não sabemos quem é o mais forte. No passado, Yujiro era superior. Mas e atualmente, será que Yujiro superou o seu pai? Yujiro quer irmão dele? Parece ser. Seu pai. Seu pai. Ah, o pai. Então eu me comprometo em deixar o Yujiro em segundo lugar. O meu Deus está ali, hein? Caramba! Ele sabia discernir o que acontecia no seu nascimento Como se ele fosse uma entidade considerado o pináculo da força. A criatura mais forte e viva era capaz de olhar para a parteira e falar Você é minha inimiga? Eu acho que não. Quando adulto, ele foi considerado a criatura mais forte da terra, do céu e do mar. Isso na era atual, pré-histórica ou mitológica. A composição corporal de Yujiro é como o ato. Provavelmente Sangihama tem conexão com o místico e com demônios. Pelo menos, é isso que o mangá tem dado a entender. Yujiro é a representação do poder. Países fazem juramentos a ele. Nenhum poderio militar pode com o Yujiro-Hama. Mas por que você está falando que esse cara está em segundo lugar? Por que raio você pensa que Yujiro-Hama, o pai do Ogro, merece o primeiro lugar. Porque ele tem um pai. Eu vou dar minha opinião com o que a gente tem no mangá. Na luta de Yujiro e Bak, um espírito aparecia na luta. Do nada, Mikon começava a se tremer de medo. O próprio Yujiro se assustava com a presença daquele espírito. As pessoas da multidão eram capazes de ver o próprio espírito. Yujiro perguntava o que diabos Yujiro-Hama fazia lá como espírito. O pai do Ogro olhava para ele e debochava. Ele dizia que ele estava tendo problemas com apenas uma criança. Além de Yujiro, Yujiro é o cara que derrotou os Estados Unidos. Ele parou uma guerra de seis meses. Dois mil soldados o fecharam. Mil toneladas de munição foram disparadas. Bombardeio do céu e mar. A ilha que ele estava foi devastada. Mas Yujiro não tinha um arranhão super. Que roubado. Meu Deus. Que roubado. Que roubado. Yujiro e Yujiro é gentil. Botou Yujiro para se assustar. É difícil, galera. Aparentemente, ele reprovava as ações de Yujiro. E como espírito, ele apoiava o Bak. O próprio Yujiro diz que eles são opostos em tudo. Personalidade, técnicas de combate. Eles são literalmente opostos. E por esses motivos, eu acredito que Yujiro-Hama é o ser mais forte da obra de Bak no momento. Só que vale lembrar que Yujiro-Hama e Bak vão ficando mais fortes a cada temporada que passa. Será que eles vão superar o pai do Ogro? Na minha opinião, eles vão sim. Porém, ainda a gente tem pouca informação desse cara. Eu quero saber muito mais da história do pai do Yujiro. Porém, vamos esperar. O que vocês acharam da minha lista? Você concorda comigo? Discorda? Comenta a lista de vocês. Lista incrível. Lista se concordando. Ah, a gente nem sabe. A gente não conhece, mas... Eu jurava que Yujiro ia ficar em primeiro. Eu jurava. Eu também, eu também. Mas... Caramba. Assim... É... Tipo, tem tanto personagem em Bak e tem tanto pouco rap. Tipo, normalmente os rap são mais focados ali no Bak, no Yujiro e no Jack Hamna, né? Sim, aí tem outros personagens. Mas tem tanto personagem ali mais forte até que eles, que o Bak não, né? Mas que os outros personagens ali, tipo, o Jack tá lá embaixo. Eu fiquei triste, o Jack tá muito baixo, mano. E assim, eu queria muito... Eu gosto muito dele. Eu queria muito que tivesse um rap do próprio... É... Yujiro? É Yujiro, né? Yujiro, pai do... Só que eu acho que ele não tem tanta história pelo jeito, assim. É, ele mesmo falou que não tem tanta história ainda. Mas, caramba, botar Yujiro pra ficar com medo? Caramba! Pois é. Olha, esse mangá tá... Tá que sai. Porque provavelmente ele tá saindo ainda, né? Sim. Então, nossa, vai ser muito... Assim, eu tô rapado por um negócio que eu nem comecei a ver e nem conheço muito. Eu fiquei rapado, então... Muito sensacional. Eu gosto bastante de Bak, mas eu vou sofrer vendo o anime, porque é muito pesado. Sim, é muito... Tipo, ele quebrando as costelas do outro, eu vou tendo um treco, velho. Ai, meu Deus. Ele arrancando a orelha lá. Pois é, é. Perdendo a mandíbula. Nossa, vai ser muito difícil. Obrigada. Eu quero ver como eles vão fazer isso no anime. Não sei se vai ser de censura ou vai ser só... Já tem no anime, né? Mas eu acho que aquelas partes não, né? Eu acho que é só do mangá aquelas partes ainda. Sei. Mas, bom, enfim. Espero que vocês tenham gostar de reação. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, que é muito importante. Dei sugestões de outros vídeos, você se vai dizer, do próprio Bike, Dragon Ball, outros animes, ou outros raps. O que vocês quiserem, é só deixa sugestão aí embaixo, beleza? Bora ajudar a gente a pegar 10k. A gente tá quase pegando 9. Quase pegando 9, né? No caso. Mas ajuda a gente a pegar 9k, depois 10k, que é a nossa meta. Lembrando da nossa live, que vai acontecer domingo, às 6 horas, lá na Rochinha. A gente vai iniciar a nossa maratona aí, então... Sim. Todos os dias, das 6 às 11, menos as quartas-feiras, no caso. A gente vai fazer a live lá na Rochinha. Então acompanha a gente lá, a gente vai contar com vocês, beleza? Ative o sininho, que como a gente tá postando praticamente 6 vídeos diários, 5 pra geral e 1 pra membro. Então é muito importante que você ative o sininho, pra ver todos os nossos vídeos diários. É isso. Muito obrigado pelo tudo e bye! Bye! Tchau! Tchau!